Olá, eu sou o Anderson Santana, estudante da Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana. Durante o ano de 2020 e 2021, desenvolvi o Plano de Trabalho Depressão e Deação Suicida entre os Trabalhadores da Saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município de Feira de Santana. Esse plano de trabalho está diretamente atrelado ao Programa Rede de Extensão no Setor Saúde, Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, da Saúde e Gestão do Trabalho em Municípios Baianos. Esse programa é do Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e o núcleo conta com a supervisão e a coordenação da professora Tânia Maria de Araújo. A minha orientadora durante o desenvolvimento desse plano de trabalho foi a professora Aline Silva Gomes e esse plano foi muito satisfatório. Foi um plano que trouxe bastante contribuição para o meu desempenho acadêmico. Então, falando sobre o SAMU, é um tipo de atendimento pré-hospitalar, ele se classifica dentro dessa forma de classificação mesmo, é um atendimento pré-hospitalar e esse atendimento ele conta com alguns fatores estressores que impactam diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores que desenvolvem suas ações a ler. Então, esses fatores estressores como, por exemplo, estar sujeito a intempéries, contato com pacientes em situações críticas, pacientes que têm suas condições emocionais mobilizadas, os parentes, os familiares desses pacientes, tudo isso são considerados fatores estressores dentro do serviço do atendimento móvel de urgência que está dentro do atendimento pré-hospitalar. E todos esses fatores estressores podem contribuir para o desenvolvimento de problemas como a depressão, a ideação suicida e até mesmo fazer com que, num grau mais elevado de acometimento, que esses trabalhadores cheguem a fazer a consumação do suicídio, que é a realização do suicídio. E isso tudo impacta diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores da saúde, mas não só nisso, também na qualidade da assistência prestada por esses trabalhadores à população. Então, os objetivos desse plano de trabalho foi sensibilizar os trabalhadores sobre a importância da discussão desses assuntos, promover através de conversas informativas, promover encontros, rodas de conversa em que esses trabalhadores pudessem ser sensibilizados sobre a importância de falar sobre depressão, ideação suicida e suicídio, e como combater esses problemas na sua lida diária. E também tivemos como objetivo elaborar estratégias de enfrentamento a esse problema. Foram adotadas metodologias como encontros virtuais em ambientes virtuais, tendo em vista a pandemia de COVID-19, que acometeu todas as atividades de extensão, tanto da UFIS quanto fora dela, de outras universidades. Nós elaboramos cartilhas sobre o assunto, abordando, explanando toda a problemática envolvida, trazendo soluções, trazendo a sensibilização desses assuntos para os profissionais de saúde, do serviço de atendimento móvel de urgência e para a comunidade em geral. E também elaboramos recursos midiáticos para as redes sociais, com o fim de propagação da importância da discussão desses conteúdos. Os resultados nós tivemos a adesão de trabalhadores de outras regiões do país, porque, como eu disse, a pandemia modificou a forma como nós primeiramente planejamos o nosso plano de trabalho. Então, aquilo que antes era restrito a uma só determinada região, a gente conseguiu ampliar para outras regiões, através do ambiente virtual mesmo, de interação, de plataformas virtuais como o Google Meet. E, a partir disso, outros profissionais, outros trabalhadores da saúde de outros SAMUs, de outras regiões do país, conseguiram participar dessa ação de extensão e foram sensibilizados também. A participação foi ativa no encontro, nós tivemos uma maioria que nunca tinha ouvido sobre esse assunto e que, a partir do momento em que nós tivemos essas conversas, foi sensibilizada. E a conclusão é de que o assunto é importante ser debatido, nós precisamos de ações facilitadoras para que esses assuntos possam ser discutidos. E, através dessas discussões, nós vamos promover a quebra de tabu no meio dos trabalhadores da saúde do serviço de atendimento móvel de urgência. E, através dessa sensibilização, vamos fazer com que esses trabalhadores, eles consigam buscar ajuda psicológica quando necessário e também vão ser sustentadores para que colegas que tenham esses problemas desenvolvidos possam fazer a busca de ajuda profissional. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.